Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Pardal Brasil. É, meus amigos, nesse vídeo de hoje vamos desenvolver aí uma forma para a produção de placas de bateria chumboácido. É, pessoal, esse homem faz gambiarra demais. Então, pessoal, para a produção de uma bateria, o principal componente é a placa, lá que fica armazenada a energia elétrica. E nesse vídeo vocês vão ver como eu fiz essa forminha aí, que funcionou bacana, tá? E se por acaso, pessoal, você quiser aprender muito mais sobre as baterias de chumboácido, como funciona, como faz os materiais ali para a produção dela, torne-se um membro do nosso canal. Na área dos membros, a gente está divulgando tudo lá. Você ajuda a gente e também aprende muito mais. Lá a gente responde todas as questões e você vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, veja o vídeo e bora! E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí